Olá, eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. Hoje a gente vai falar de globalização. Cooperação é algo que se dá nos dois sentidos, não, Ronaldo? Quando a China precisou, o mundo ajudou também. E eu acho que falta um pouco esse espírito de cooperação num momento como esse. Não pode ser que todas essas tensões e desconfiança, etc., impeçam que os países foquem no problema que realmente importa nesse momento, que é o combate à pandemia. Qual vai ser a relação entre os países depois da gente ter vivido todo o desafio da pandemia? O que muda no cenário internacional com a emergência da China enquanto potência? Será que a China vai passar os Estados Unidos em tecnologia e outras áreas? Será que o Brasil depende da China? Será que a China depende do Brasil para comprar alimentos, comida? Qual é o mundo que nos espera em termos de relações internacionais? We're definitely at the end of one age, the U.S.-led age. We are entering a new age of globalization very chaotically because of so many deep, disruptive changes simultaneously underway. Of course, we were entering the digital age, but the epidemic threw us into the digital age. Everything about the workplace, about commerce, about governance has been changed dramatically. Second is the geopolitical change. For a long time, we talked about the U.S. as the sole superpower. That was never very realistic, but it's obviously not the case now. The U.S. can hardly put one foot in front of the next at the moment. And now the world is definitely multipolar. China, a major power. India, a major power. European Union, African Union, ASEAN, and so on. The environmental crisis, the COVID epidemic. When this event occurs, it spreads all over the world suddenly because we are so interconnected. And then I would add the sociological, unprecedented inequalities of wealth and income. One difference from the current dispute is that it is very different from the Guerra Fria. If in the Guerra Fria you had the U.S. open to the world, and on the other hand, the Soviet Union closed to the world, after the called cortina of ferro, the situation today changed completely. We are in a moment in which the U.S. are closed to the world, they are becoming a country that looks much more for dentro than for outside. And while this, we have China, a country that is a resultant of the globalization process. A country that makes commerce with basically the world entire, which has become a potential commercial of import and export. And obviously it is completely different from the reality of the Guerra Fria. I wonder if we need new global institutions, because I'm not sure the ones we have right now are prepared to deal with global problems. The institutions that we have, the U.N. and the family of institutions, like the IMF, the World Bank, the World Health Organization, are all excellent ideas. They have all been too weak, partly because the major powers, and especially the United States, has not seen fit to have powerful global institutions, because big powers say, don't bother us and don't respect international law. And so the United States now, under Trump, who is our worst president and absolutely against the international system, Well, we have the framework, but we don't have the spirit of it, if I could put it that way, because we don't have the major powers saying, my God, we better cooperate in order to succeed. And least of all, unfortunately, the United States, which is in a highly populist nationalist mode, like Brazil right now in the leadership. If there is a person who knows the international system, this person is Tatiana Prazeres. She lived for years in Genebra, following and working on the World Trade Organization, and then moved to China, where she was living until the beginning of the pandemic. The OMC is very important in a moment like this, the moment in which we see a return to the economic economy, we see a pressure for more protectionism, we see the efforts of countries to renationalize them in production, there is a discussion a little dangerous of self-sufficiency, of self-sufficiency in pro of self-sufficiency. The truth is that this feeling of vulnerability generated by the pandemic makes there a greater demand for the state, but in the economic economy, commercial, the tendency can be a little dangerous of the countries to shut down. So it's a very delicate moment for the international market and the OMC is fundamental to to protect a little bit of these impulses, to help to give more transparency in relation to the United States and avoid that there is a deterioration even more of the international situation from the point of view of the commerce. A Tatiana gosta sempre de lembrar que o papel que a Organização Mundial do Comércio teve para o Brasil foi muito positivo. O Brasil se beneficiou muito do sistema internacional de comércio. E, nesse momento, ela está analisando exatamente o surgimento da China enquanto potência global. Eu acho que o Brasil se beneficia de um sistema baseado em regras, que dê um pouco de segurança, previsibilidade ao comércio internacional. O Brasil precisa de mercados abertos para agronegócio, para exportação do agro brasileiro, que, no fundo, segura a balança comercial do país. E a OMC, de alguma maneira, evita que valha a lei do mais forte, valha a lei da selva. Qual é o cenário do comércio internacional sem uma organização que ajude a manter as regras do jogo? É um cenário que vale a lei do mais forte, em que as barreiras se proliferam sem nenhum critério, em que todo mundo sai e fica pior. Todo mundo fica numa situação pior. É claro que vários ajustes poderiam ser feitos à globalização, várias críticas à globalização, inclusive em termos de crescimento de desigualdade. mas a verdade é que ninguém pode ser autossuficiente. Não há nenhum modelo, não há nenhuma experiência econômica na história que mostra que uma autossuficiência tenha gerado resultados interessantes do seu ponto de vista econômico ou social. Uma coisa que mudou nas relações internacionais é que a disputa global agora é em torno da tecnologia. Se a gente for pensar, hoje os países estão tentando conquistar não só territórios, presença, vamos dizer, em mares internacionais, mas estão tentando conquistar também o ciberespaço. Tem gente até que diz que o futuro da guerra não vai ser no ar, não vai ser na terra, não vai ser no espaço, mas vai ser no ciberespaço. Então esse território novo que surgiu com a internet acabou se tornando o território central das disputas geopolíticas mundiais. Na minha opinião, a melhor revista de tecnologia do planeta é publicada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e ela se chama justamente MIT Technology Review. E a gente conversou com o editor dessa revista, que é o Gideon Lishfield, que obviamente é uma das pessoas mais bem informadas do mundo inteiro sobre o que está acontecendo no plano da tecnologia, inclusive também das relações internacionais em torno dela. Eu acho que nós estamos vendo muito mais interesse na questão do tipo de tecnologia que pode ser construído. É realmente útil. O modelo de Silicon Valley, o modelo de capital, tem tudo sido sobre financiamento o tipo de tecnologias que podem escalar muito rápido e atribuir milhões, hundreds de milhões de pessoas, que podem retornar um valor rápido. e o que nós estamos acostumbrando agora é que esse tipo de fundador não produz o tipo de tecnologias que você faz a pandemia. não dá uma base de fabricação, não dá uma base de fabricação, e não dá uma base de vaca e testemuncia, não dá uma base de vaca e pesquisa. Então, eu acho que há um monte de pessoas na comunidade tecnológica agora sobre o tipo de coisas que nós precisamos para isso acontecer, para nós sermos melhor preparados no futuro para a indústria produzir o tipo de coisas que o país precisa para o longo prazo, não só contra a pandemia, mas também contra o clima, e coisas assim. Algumas respostas são em financiamento, em incentivos de governo. Eu acho que isso traz muitas perguntas sobre o poder tecnológico, se você quiser. quais países têm o conhecimento, a expertise, os recursos naturais, o talento para dominar em certas áreas da tecnologia, e como eles vão usar essa capacidade como uma ferramenta de poder geopolítico? Se a gente pensar, a internet sempre foi vista como uma rede global. Quando a gente fala, o que é a internet? As pessoas respondem, é a rede global de computadores. Só que o mundo está passando por esse processo de fragmentação. E óbvio que a internet está seguindo também o mesmo caminho. Será que a gente já tem, na verdade, em vez de uma internet, várias internets diferentes? A internet do Ocidente, a internet do Oriente? Será que esse tensionamento, esse desacoplamento, vai continuar cada vez mais? Eu acho que, em primeiro lugar, nós realmente precisamos reinventá-se nossos sistemas de democracia e decisão-making e para fazê-las mais participativo. E não sei o que isso parece. Eu acho que o mundo da democracia, o liberal democracia, que nós tivemos há para o último ano de anos, que foram criados em um momento histórico para resolver particular histórico problemas, eu não sei que os modelos funcionam muito bem. Eles parecem estar sendo co-opted. Eles parecem estar sendo co-opted. Eles parecem estar muito vulnerável à misinformation. Eles são vulneráveis à poder, à corrupção, de nacionalismo. Da perspectiva do Brasil, nós temos sido plagued há alguns anos com campanhas de desinformação e todas essas massivas manipuladas e, muito sofisticadas estratégias sobre como formar a opinião pública. Você acha que há um caminho? Eu acho que a lei mudou muito lentamente comparado com a tecnologia e isso é o problema das últimas décadas. Então, o que faz isso? A lei mudou, as eu acho, uma camada de prática entre os anons, a criação e também o governador com as governador que usam das tecnologicas para desmarcará-los à desmarcará-los ou para desmarcará-los ou para desmarcará-los ou para desmarcará-los ou para desmarcará-los ou seja, sobre as pessoas que ainda estão lutando para a democracia para a abertura que também tem seus próprios os tecnológicos e seus próprios e seus próprios teóis de uma forma positiva Uma das disputas importantes do mundo hoje é com relação à inteligência artificial. Todo o país, na minha opinião, deveria ter um Plano Nacional de Desenvolvimento de Inteligência Artificial. O Brasil, infelizmente, não tem nenhum, mas a China tem, os Estados Unidos tem, o Canadá tem e vários outros países do mundo. Não dá para a gente ficar para trás. Inteligência artificial virou medida urgente para a promoção do desenvolvimento de um país. Então, A.I. tem sido também um assunto central para a geopolítica. A.I. tem que verificar as coisas. A.I. tem que verificar as coisas. A.I. tem que verificar as coisas. A.I. tem que verificar que a tecnologia tenha se tornou um centro de geopolítica como se tornou? A.I. tem que verificar as coisas sobre TikTok, Tencent, ByteDance ou até Huawei. A.I. tem que verificar os nomes das empresas que você mencionou. Todas as empresas chinesas. Talvez cinco anos atrás, certamente dez anos atrás, pessoas como você e eu ainda não se lembram de quanto tanto a China vai crescer como um poder de tecnologia. A.I. tem que verificar as coisas. A.I. tem que verificar as pessoas que as pessoas não estão capazes de inovar. A.I. tem que verificar. A.I. tem que verificar o tempo, mas através do copio e manufacturado para outros países, eles construíram um sistema de inovadoras muito melhor, e capacidade técnica e capacidade acadêmica. Há muitas formas de direitos que China está mudando, diria, dominante em certas áreas de tecnologia. E está fazendo isso em uma forma bem deliberada também. Muito longo, muito focada. Em outras países não estão. Eu acho que o risco de China é uma razão por que estamos tendo essa conversa sobre tecnologia como uma ferramenta geopolítica. Combine isso com o fato de que no U.S., agora, é mais difícil de chegar no U.S. como trabalhador brasileiro, a situação do visa está ficando mais stricto, o coronavírus, claro, fez isso ainda pior. E tudo isso combinado para mostrar outros países que têm uma oportunidade de atrair o tipo de tech talento que o U.S. não tinha, que o U.S. não tinha, que o U.S. não tinha A ideia de globalização vinha a todo vapor, havia a impressão de que a possibilidade de viajar internacionalmente só ia crescer, seja para turismo, seja para negócios e assim por diante. No entanto, veio a pandemia e freou tudo isso, e óbvio que isso tem um impacto, por exemplo, de criar uma nova relação que a gente tem com o nosso contexto local, poder trabalhar, trabalhar, às vezes até de forma internacional, mas baseado fisicamente em um único lugar ou em uma única região. Qual que será o futuro da imigração, a possibilidade de você mudar de país, de viajar, fazer turismo, tudo isso está em plena transformação. Nos últimos anos, vem surgindo uma nova geração de brasileiros e brasileiras que estão se mudando para a China do ponto de vista acadêmico, para estudar o país, para viver a sua vida imerso nessa potência que começa a emergir. Esse é o caso do Rodrigo Zeidan, que é professor da Universidade de Nova Iorque, em Xangai, e tem uma visão de primeira mão do que está acontecendo no país asiático. Eu brinco dizendo que Xangai é uma cidade do século 22. Você chega em Xangai, você vê o panorama do lado antigo da cidade e parece que você está num filme de ficção científica. Desenvolvimento econômico não é um... a gente gosta de tentar reduzir tudo a uma ou duas variáveis que explicam tudo. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas a China é uma história de reforma econômica com uma população muito bem educada e hipercompetitiva. Um dos problemas da sociedade brasileira é que as pessoas não investem em educação em si mesmo. E a razão para isso é simples. Se você está preso na armadilha de pobreza, você não consegue vislumbrar um investimento em algo que demora 20 anos para dar resultado. Mas então é uma história de reforma econômica com investimento em educação das próprias famílias. Agora a gente está vendo no cenário geopolítico um embate dessa China que emergiu com a potência estabelecida nesse século, no século passado, que são os Estados Unidos. Esse embate é horroroso. Dá uma ideia de que geopolítica é um jogo de soma zero. Dá uma ideia de que para um país ganhar outro é que perder. Isso não é verdade. A globalização que traz crescimento e desenvolvimento é um jogo que não é de soma zero. Todo mundo pode ganhar. E o outro ponto é o que vai acontecer no futuro. Do ponto de vista chinês, houve muita reação aos movimentos americanos. A guerra comercial, afinal de contas, começa com o Donald Trump, se não me engano, em abril de 2018. A China consegue separar governo-estado. Consegue separar o que é medidas do governo Trump do que são medidas do Estado norte-americano. E aí esse é um problema, porque as pessoas não estão tendo noção de que se o Trump perder, os Estados Unidos não vão automaticamente retornar a uma política de boa vizinhança com a China. Pelo simples fato de que a sociedade americana gosta de ter um inimigo para poder criar espantalho. Muita gente fala que a China vai se transformar na maior potência tecnológica do mundo. Primeira coisa é que neste momento ainda não é. Por exemplo, a China tem muitos avanços na área de inteligência artificial, mas ainda não passou os Estados Unidos e, aliás, ainda está uma boa distância atrás. De qualquer forma, é um país que está crescendo em tecnologia e que, se continuar nessa mesma trajetória, pode sim ter a chance de, pelo menos em algumas áreas, liderar a corrida tecnológica. No fundo, no fundo, nos próximos 20 anos, o centro do mundo ainda é os Estados Unidos, em grande parte pelo fato de que a maior produtividade do mundo ainda vem dos Estados Unidos. Ciência e tecnologia, a gente está usando sistemas operacionais de empresas que foram criados nos Estados Unidos e, no fundo, os Estados Unidos ainda roubam os melhores cérebros do mundo. Você não tem um mercado brasileiro atraindo os melhores cérebros chineses ou americanos. Enquanto isso estiver acontecendo, enquanto os Estados Unidos forem um centro de pesquisa e desenvolvimento do mundo, eu acho que os Estados Unidos continuam sendo a potência mais importante. Eu acho que o relacionamento China-Estados Unidos é o mais importante para a definição dos contornos geopolíticos do século 21. É uma dinâmica que veio para ficar, é uma dinâmica que vai ser marcada por um componente importante de confrontação. Há espaço para a cooperação. O que nós estamos vendo com a pandemia é o acirramento dos ânimos. Isso não é algo que é só desta administração. Cada vez mais nos Estados Unidos o sentimento anti-China é algo que é bipartidário. Então, é um momento muito delicado. Acho que talvez é o pior momento do relacionamento bilateral China-Estados Unidos nos últimos 40 anos. Como é que o Brasil fica nessa disputa? A gente tem que tomar lados, tem que ter cautela? Olha, Ronaldo, essa pergunta é super importante e realmente é um momento muito delicado para o Brasil, porque eu acho que a gente vai entrar numa fase em que haverá pressão para que os países tomem posição. Na verdade, não é necessário, não deveria ser. Ou seja, seria importante que países como o Brasil, que potências médias, de maneira geral, pudessem resistir à pressão para que tomem partido a priori, tomem partido de antemão, tomem posição a despeito do assunto em questão. Eu acho que seria importante que, diante de cada assunto, com muito pragmatismo, com muita naturalidade, os países pudessem definir, digamos, onde está seu interesse. Que fosse uma questão, digamos, por temas, por assuntos e não alianças pré-definidas em função de algum tipo de posicionamento ideológico. O Brasil tem que fazer uma política de boa vizinhança. Não faz nenhum sentido o Brasil se indispor, seja com os Estados Unidos, seja com a China. No fundo, no fundo, esse lado pacifista do Brasil sempre favoreceu. De outra forma, o Brasil tem milhões de coisas para fazer para sair da armadilha da renda média. A primeira coisa é ter um governo competente e criar políticas que aproveitem investimento, que aproveitem comércio internacional, que aproveitem o que tem de bom da globalização mundial. A gente não é muito bom em fazer isso. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo para comércio. É um país aperto a investimento, mas fechado a comércio. Existe dependência da China do Brasil ou do Brasil da China? Como é que funciona isso? Eu vi isso acontecendo no governo de gente dizendo ah, mas a China precisa da soja brasileira para sobreviver. Isso é mentira. Os países são interdependentes, tá? A China não é dependente do Brasil. Isso é um grande erro que achar que a gente tem algum poder de alavancagem. Ah, não. Eu tenho aqui um poder de negociação porque eu lhe exporto soja. Isso é um raciocínio que qualquer professor do primeiro grau conseguiria desmantelar em cinco minutos. E o contrário? O Brasil é dependente da China, Rodrigo? No sentido estrito também não. Obviamente, a gente ganha comprando produtos da China, inclusive máquinas e equipamentos. Mas dependente na China do tipo, se a China se fechar para o Brasil, o Brasil entra em colapso? Também não. Nesse mundo que vai ficando cada vez mais bipolar, o Brasil precisa ter muita sabedoria. Na minha visão, não é hora de se alinhar automaticamente com nenhum dos lados da disputa. Aliás, historicamente, o Brasil, sempre que teve um mundo bipolar, conseguiu oportunidades de desenvolvimento, justamente promovendo cooperação internacional e aproveitando oportunidades para desenvolver infraestrutura, educação, transferência de tecnologia e assim por diante. Então, é hora da gente pensar no papel do nosso país, no lugar onde a gente ocupa do mundo e com muita cautela navegar nesses mares bastante agitados que vão nos esperar nos próximos anos no território internacional. Como é que o número do global problema é realmente aumentado? É me parece que o número de problemas de problemas global é aumentado. Como podemos promover cooperação se é o certo termo para lidar com a sociedade? A tecnologia, claro, driva o mudança fundamental, e driva o processo de interconexão. Então, isso traz o mundo mais perto em termos de comunicação e transporte. Mas você precisa de governança, então. Você precisa de maneira a garantir que isso funciona efetivamente, que não é exploração, que não é abuso, que não é militarização. Uma resposta é, nós não queremos globalização, nós só vamos atrás de nossas bordas. Isso é um realista e que não dá todos os benefícios de um mundo interconectado. Outra forma é a forma de poder, que diz, claro, nós queremos globalização, enquanto nós vamos a fazer o show, que é muito da U.S. neoconservativa ideia. A maneira que eu prefiro é ter algumas reglas que limitam os poderosos, empregam os menos poderosos, e criam um ambiente fair. Essa é a ideia, after all, da U.S. e eu acredito em isso. Mas nós precisamos de política para ganhar isso. Agora vem a pandemia da Covid. Eu acho que uma coisa que me lembra o mundo é que nós estamos interconectados. Nós não podemos ganhar isso, só através da cooperação. O mundo será muito mais seguro e muito melhor com a cooperação do que a raiva das forças anti-globalizacionais. ao lugar da Ameida. A dificuldade apaixante de fizes how é que isso recebe. O bitten, é Jiang Z 有 um felix e de kilometers e risse no Ar Tutoring. É um grupoное pericord став martes de oração dos jogos e Deus é um at предлагso de C lavoro um enviá四 quartos. Só ter certeza para ter uma rede de privilégios 10 profe. Estrela contempla com ambitions, onde usamos de qualquer área. Especialmente nesse post-ví-o sinto em relação com os paises. Tema de sistemas de mist Humanidades do C?, End hanno um cordão e propriedos avantais. EAm para oar cunho de funcionamento. Obrigado.